OUÇA AGORA Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Hoje é 25 de fevereiro O título de hoje é Gigantes Leitura Bíblica Primeiro Livro das Crônicas Capítulo 20 Do versículo 4 ao 8 Versículo-chave Tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau Efésios 6, parteado versículo 13 Durante o reinado de Davi Ele e seus soldados tiveram que enfrentar vários gigantes Engana-se Quem acha que o único Brutamontes que Davi enfrentou foi Golias A leitura bíblica de hoje cita vários outros inimigos enormes Que o rei e seus guerreiros precisaram combater De igual modo, a caminhada cristã também nos traz diferentes obstáculos Alguns verdadeiros gigantes que precisam ser vencidos Caso a pessoa deseje progredir na jornada com Cristo Eles podem variar de pessoa para pessoa Mas há dois que são comuns a todos os filhos de Deus O apóstolo Paulo adverte Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar Efésios 6, do versículo 10 até a parte A, do versículo 12 O maior gigante é o próprio diabo Que tenta a todo custo afastar o cristão de Deus e de sua palavra Para resistir às suas investidas As melhores armas são verdade, justiça, fé, salvação e a palavra de Deus No outro texto bíblico observamos a seguinte declaração A carne luta contra o espírito E o espírito contra a carne Eles se opõem um ao outro De modo que não conseguis fazer o que quereis Gálatas 5, 17 O ser humano é, desde seu nascimento Propenso ao mal e à desobediência a Deus Assim, o segundo gigante a ser derrotado Na jornada cristã É a carne, isto é, a natureza humana Que sempre procura sobrepor sua própria vontade À direção do Espírito Santo O apóstolo João diz aos leitores de sua carta Sabemos que somos de Deus E que o mundo inteiro jaz no maligno Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19 Está mais do que claro Que o cristão viverá em meio a um constante conflito Enquanto estiver aqui no mundo Entretanto, a promessa do Senhor Jesus Cristo é esta No mundo, tereis tribulações Mas não vos desanimeis Eu venci o mundo João, 16, parte B, do versículo 33 Para quem luta ao lado de Jesus O gigante pode ser um inimigo difícil Mas lembre-se Ele já está derrotado Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério Faça já sua doação Acesse transmundial.org.br Barra 2